1, 2, 3 Sabe, linda família Vai, só vocês Meu Deus, que lindo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai, só vocês Tá lindo E a outra música Qual a outra música? 1, 2, 3 Paranauê Paranauê Você tem que cantar, Mariel Paranauê Paranauê Tem que concentrar, tem que concentrar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Paranáue 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 Eu vou fazer um, dois, três Um, dois, três Paranáue 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 Muito bem Vai, agora, alenta, 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 alenta Alenta, alta a música É, Maria vai cantar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Para o bicho O bicho O bicho O bicho O bicho Está linda, não é só Pode, tal como é? Talenta ou? Não vai A... A... A...